E aí pessoal, eu vou estar mostrando nesse vídeo o voo que eu fiz entre as cidades de El Salvador até Lima Mas antes de mais nada, eu gostaria de avisar que o canal Voando Alto está nas redes sociais No Facebook, Instagram e Twitter, então nos acompanhe por lá Voltando ao vídeo Eu vou fazer a avaliação da companhia aérea Estamos dentro agora de um Airbus A330 Então o voo foi mais ou menos lá para umas 3 ou 4 horas da tarde Então meio que serviram um almoço mais ou menos Então vocês podem ver que vem esse porta-copos, vem o porta USB para você carregar os seus equipamentos E aqui, bom, estamos em um Airbus A330 da companhia aérea Avianca Ele tinha assim um bom espaço interno Entre os bancos E esse aqui é a refeição oferecida, né? Vem esse aqui um bolinho, uma bolacha assim recheada Molho para a salada Molho para a salada Aqui a saladinha E deixa eu tentar abrir aqui que com uma mão assim é um pouco complicada Mas vamos lá Eita Ele grudou assim algumas pés Algumas carnes assim no negócio Mas deixa eu dar um jeito aqui Só um instante Então ao lado tem um apoio Na cadeira tem um apoio para as pernas E deixa eu corrigir aqui Eu já volto aqui É, finalmente eu consegui editar, né? Eu acabei editando o vídeo Então vem assim O arroz Vem alguma banana E se eu não me enganho, acho que era frango, né? Então vocês sabem, né? Que no avião Ou é chicken ou passa, né? Que é frango ou macarrão, né? Então foi isso que foi oferecido, né? Veio um frango ao molho Com acho que um pimentão E acho que o que está no meio é banana Mas estava bom porque eu estava morrendo de fome, né? Então não tenho o que reclamar Então a refeição foi assim Razoável, nada assim excepcional E após o término da refeição Eu acabei pedindo um vinho tinto Mais uma coca-cola, né? Para poder apreciar bem este voo Então, bom, pelo menos Posso falar que o serviço assim Foi básico, assim Razoável, né? Não posso falar que foi muito bom Mas foi assim, razoável Mas também não foi tão ruim, né? Então Considerando o custo-benefício, né? Porque acredito que eu paguia um valor Valor até que barato Considerando a média praticada na época Aí deixa eu experimentar aqui Esse bolinho Né? Essa bolacha aqui É, ele vem até que um recheio aí Recheio, mas É, estava bom, né? Foi uma sobremesa, então Melhor do que nada Agora vamos ver o que tem Ele vem com esse negócio Para você colocar cabide, né? Caso você tenha algum terno, né? E aqui nós estamos Aqui na tela de entretenimento Então Conforme eu mostrei anteriormente O cabo USB, né? Para a gente poder carregar O celular Mas só que Ele demorava assim Um bastante, né? Para carregar Mas Melhor do que nada, né? Então pelo menos Tinha isso aí O que mais? Ao menos eles ofereceram Um travesseiro E um cobertor Então ajuda Assim Quando Em alguns voos Em que eles Deixam o ar-condicionado Bem gelado, né? Estava assim Um pouco Um pouco frio Então acabei Utilizando O cobertor É Vocês podem ver Que também Estou até com Uma blusa, né? Estava assim Um pouco Frio dentro O espaço assim Bom O cara reclinou, né? Então Foi mais ou menos De três a quatro dedos Então Razoável E tem aqui O apoio Para as pernas Aí você pode Levantar ele E deixar guardado Tem uma revistinha Na frente Caso você não tenha O que fazer, né? Como tinha Tela de entretenimento Você podia Assistir mais Os filmes E aqui Na parte Da direita Do banco Tem um buraco Para você colocar A entrada P2, né? Para Colocar os seus Fones de ouvidos E aqui Nossa Estou Estou mostrando Novamente, né? Só para falar Que estamos No Airbus A330 Um portal Copos E aqui Tem um controle Remoto, né? Com fio Eita Ele não Não está Saindo direito Mas é Só você Apertar o botão Que ele sai Mas o meu Estava Sei lá Estava Enterrado E ao lado Assim tem um Botão Para você Poder Ajustar Ou reclinar O seu banco E a tela Mostrando As informações Referente ao voo E por cima Tinha um negócio Para você poder É um mini Travesseiro Um botão Para você reclinar E mais ou menos O interior Da cabine Não Da Do avião Deixa eu sair Dessa tela Eu vou estar Mostrando As funcionalidades Que ele tem Esse aqui É basicamente Uma propaganda Da companhia aérea Então Um vídeo Assim Bem rápido Deixa eu voltar Aqui Então A tela De entretenimento Assim É É um Quebra galho Um modelo Assim Até que Um pouco Antigo Mas Bom Ele funcionava O básico Que era Os filmes Mostrar os filmes E demorava Assim Para carregar Um pouco Ele era Um pouco Lento Então Tive que Acabar Eu acabei Editando O vídeo E aqui Mostra Mais ou menos A posição Exata Né Em que Você está No voo A catálogo Referente Ao Dutch Free Né Porque Vocês sabem Que os Tripulantes Eles acabam Vendendo Os produtos Também Dentro Do avião E com isso Eles conseguem Uma Graninha Extra Né Mas Acabei Não comprando Nada Os preços Mais ou menos Dos produtos É Assim Meio caro Né Mas Fica Aí A informação Vou Finalizar Aqui Agora Vamos ver O que Que tem Assim De Espaço Kids Né Para as Crianças Esse é Mais ou Menos Um Entretenimento Para Crianças TV Músicas Jogos E Filmes Então Aqui Filmes Para Criança Tem O Aladdin Pokémon Minions Kung Fu Panda Vida Secreta Dos Animais E Bom Tem Alguns Filmes Assim Infantis Toy Story Cinderella Então Deixa eu Voltar Aqui Esse Aqui Mais ou Menos Joguinhos Para Crianças Né Mas Eu Acredito Que Os Jogos Assim São Assim Mais Ou Menos Acho Que Os Joguinhos De Celulares São Bem Melhores Né Mas Vocês Sabem Que Alguns A Maioria Dos Jogos Assim Que Tem No Celular É Bem Online Então Talvez Vale A Pena Você Baixar Aqueles Offline Esses Aqui São Músicas Para Crianças E Vamos Ver O que Tem Na Parte De TV Então São Mais Umas Séries Ou Desenhos Para Crianças Isso Do Tio Patinhas Era Legal Eu Assiste Bastante Quando Era Criança Tem Alguns Desenhos Aqui Mas Nada Demais Vamos Voltar Para O Que Interessa Vou Clicar Aqui No Entretenimento Você Pode Setar Os Idiomas Espanhol Inglês Ou Português Eu Acabei Optando Por Inglês Para Treinar O Idioma E Melhor O Vocabulário Então Aqui É Para Entretenimento Adulto Deixa Eu Clicar Na Parte De Jogos Então Esses São Os Joguinhos Que Tem Nessa Tela De Entretenimento Mas Assim Os Jogos Bem Básicos Eu Posso Falar Que Joguinhos De Celular Assim É Bem Melhor Ou Caso Alguém Viaje Bastante Eu Acredito Que Vale A Pena Comprar Um Nintendo Switch Né Mas E Eu Pretendo Assim Comprar Um Futuramente Se Deus Quiser Agora Umas Musiquinhas Então Tem Várias Vários Gostos E Agora Vamos Na Parte De Vídeo Que São Os Séries De TV Aí Tem Game Of Thrones Esse Nego Ah Realmente Game Of Thrones Assim Não Vou Nem Falar Porque Fiquei Com Raiva De Do Último Episódio Que Foi Uma Bosta Né Mas Tem Algumas Séries Aqui Então Caso Alguém Queira Assistir Pode Também Optar Por Assistir Uma Dessas Séries Aí Deixa Eu Voltar Aqui E Tem A Parte De Variedades De De Notícias Documentários Por Aí Vai É Não Parece Assim Tão Legal Né Mas Só Para Mostrar Que Tem Vamos Para O Que Interessa Que A Parte De Filmes Então Na É Paca Tinha O Aladim O X-Men Então Tinha Alguns Filmes Aí Tinha O Pokémon Esse John Wick Também Era Legal Eu Assisti Dentro Do Do Avião Então O Catálogo Catálogo Filmes Até Que Era Recentes Né Então Foi Bom Um Ótimo Passatempo Rampage Também Foi Legal Deadpool Se E E Se você clicar em New Ele Ele Mostra Somente Os Filmes Recentes O Aladdin assim Foi legal, eu assisti também Dentro do avião Bom, eu cliquei O negócio assim demora, sei lá Aí os primeiros 30 segundos Ou 1 minuto É propaganda, então você Pode avançar O vídeo 4 vezes, 8 vezes Ó, agora eu já comecei Deixa eu clicar aqui no play Ai caramba Algumas cenas do filme Aladdin Bom, é basicamente isso Espero que vocês gostem Do vídeo das informações Deixe seu like Que ajuda bastante E se inscreva no canal Para estar por dentro De próximos episódios Valeu E se inscreva no canal E se inscreva no canal E aí E aí E aí